O programa Esporte Universitário é um projeto de extensão do CEFD em parceria com a PRAE. Oferece 29 tipos de atividades físicas aos alunos da UFSE. Na série Esporte Universitário, você vai saber quais são essas modalidades. Segundo a Associação Brasileira de Academias, nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial em termos de estabelecimentos. Mas não pense só em musculação. Treinamento funcional, ginástica e alongamento são algumas das opções que podemos encontrar Brasil afora. Movimentos ritmados e música. Essa é a combinação da ginástica da academia. Vim buscar uma modalidade que eu via como uma modalidade mais dinâmica, mais atrativa por ter música. E eu vim no achismo, porque pelo nome ginástica da academia, eu pensei que seria o que eu estava procurando. Daí eu vim pelas minhas experiências, que não foram muito boas com musculação, buscar talvez o que eu realmente estava querendo. A ginástica da academia é uma ginástica como se ela fosse tradicional, com movimentos aeróbicos, só que com ritmo. Ela tem música, ela tem dança, é como se fosse uma dança fitness, mas ela tem pausas, a intensidade não é tão grande como o treinamento funcional. Ela é longa de duração, mas a intensidade é baixa. Outra modalidade é o alongamento, que traz bem-estar e melhoria nas atividades do dia a dia, através do ganho de elasticidade e equilíbrio. Eu estou gostando bastante das aulas, inclusive teve alguns dias que eu não pude vir, daí o meu corpo já começa a sentir falta do exercício das aulas aqui da quarta e sexta-feira. E eu busquei a aula de alongamento, porque eu estava um pouco afastada da atividade física, em função de ter... sou mãe agora. E aí eu fazia pilates, fazia yoga, e aí eu fiquei afastada e estava sentindo muita necessidade. O que eu busco é, o que eu pergunto para o pessoal, o que é que tu busca na aula? O pessoal vem, eu procuro uma melhor postura, como tu viu aqui, tem duas alunas minhas que têm uma flexibilidade um pouquinho maior, né? Então, a gente busca a melhora da flexibilidade. O pessoal reclama de dores, dores lombares, dores na região cervical. Então, o que eu faço? Para a gente ter uma melhor postura, não adianta ter uma boa flexibilidade, tem que ter uma base estabilizadora boa. Então, eu trabalho o core, que são trabalhos de prancha, trabalho de estabilização de base, que é que é trabalho inicial, com a mão na cintura, que você fica numa perna só. Esse trabalho de... que é onde tu tem que trabalhar teu equilíbrio, necessariamente. Então, eu vou trabalhando isso. Então, a aula de alongamento, ela acabou se perdendo um pouco a característica dela, mas o que eu busco trazer é a qualidade de vida para o grupo, né? A musculação é a terceira atividade física mais praticada no Brasil, segundo dados do IBGE de 2017. O ideal é que a prática ocorra sempre com a orientação do profissional. O profissional é de suma importância, né? Porque a gente está todo dia aqui, a gente está todo dia estudando para isso, para a gente poder passar um serviço de qualidade para as pessoas, né? Porque se tu vai fazer qualquer atividade e tu não sabe, tu pode se machucar, tu pode ter uma perda, tu pode ter uma lesão. E o profissional está ali para isso mesmo, para te ensinar a fazer o movimento correto, para te não ter lesão, para te não ter uma reclamação depois, ter um prejuízo depois. Alguns benefícios físicos da musculação, como o ganho de massa magra, são bastante conhecidos. Porém, eles se estendem para a melhoria da qualidade de vida como um todo. Eu acho que o sono é muito melhor, porque tu acaba se exaustando, né? A fadiga muscular, então, quando tu dorme, tu dorme muito melhor, teu sono, tu rende muito mais os teus estudos, né? Depois do descanso, então, tu consegue se concentrar melhor. Eu acho que esses são os aspectos fundamentais, né? Essa parte do sono e do estudo da concentração, que tem uma parte muito melhor. O treinamento funcional atua em todo o corpo, e por isso é indicado para pessoas que querem ter mais disposição nas tarefas cotidianas. Mas ele também pode ser usado para estimular habilidades específicas de atletas. Recomendo o funcional por causa do que é a qualidade de vida. A gente tem pessoas que não gostam de estar na academia, fazendo aquela hematomia da academia, só puxando peso. É sempre o mesmo exercício. O funcional a gente visa trabalhar de uma forma geral. Trabalhar o corpo, né? Trabalhar em mais complexo, né? Trabalhar a perna, core, abdômen, tudo. Então, isso traz uma melhora para qualquer pessoa. E é por isso que eu indico. Eu acho que tem só benefícios, não benefícios. Bem, bem acompanhado, tem só benefícios. E aí A CIDADE NO BRASIL